Senhor meu Deus, meu Pai, meu Rei da Glória, por misericórdia, meu Jesus, tenha piedade de teus servos e da tua serva, Senhor. Ó Pai, colocamos nas tuas mãos essa força da oração, Pai, quantos servos e quantas servas nesta hora, meu Pai, está chorando, desesperado e agoniado, meu Deus, te pedindo essa graça. Me abençoa, meu Deus, os teus velhinhos, as tuas velhas, esse pai de família, essa mãe que chora agoniada em favor do teu servo, do teu filho. Ó meu Deus, tem piedade, meu Senhor, tu sabe o que eu sofro, meu Deus, com essa dor no meu estômago. E também tu sabe as dores que eu sofro, sobre no outro de cada mãe, ó Pai, tu sabe. Põe as tuas mãos, santa, meu Deus, em cima desta enfermidade. Coloca, meu Deus, as tuas mãos, santa, em cima da enfermidade deste enfermo, desta enferma que crama o teu nome, te pedindo a tua misericórdia. Ó Jesus, tu derrama a tua bênção, santa, sobre teu servo, tua serva, que está te pedindo, meu Pai, nesta hora das dores, meu Deus. Ó Pai, olha as dores de cabeça que está a esta senhora, este senhor, Pai. Eu sei que tu pode colocar as tuas mãos, retirá-lo, essas dores malditas deste cada corpo, de cada um que te chama. Ó Pai eterno, olha meu Pai, a dor nessas pernas, essas pernas que eu grito de dia e de noite, que eu não consigo andar. Ó meu Deus, olha essa dor nessa coluna, que sofro de dia e de noite. Eu te peço, Senhor, que tu é um Deus de poder. Põe as tuas mãos em cima desta enfermidade, meu Pai. Somente tu colocar e eu sei que serei libertado desta doença. Ó meu Deus, os meus ouvidos, eu sinto dor no ouvido, meu Pai. Passa as tuas mãos agora, meu Pai, que tu vai lavando, passando a mão, essa enfermidade vai sendo destruída. Ó Rei da Glória, a minha cabeça, meu Pai. Eu não consigo, eu ponho na minha, dentro de mim, Senhor, tanto problema na minha cabeça. Eu acho que é um tomor, eu acho que é uma dor dentro da minha cabeça. Eu acho, meu Deus, que meu cérebro vai ser destruído de dor. Mas eu olho para ti, Senhor, e cramo-te ao nome. Porque, Senhor Deus da Glória, tu é um Deus que pode me destruir toda essa enfermidade. Colocar, meu Deus, diante de mim, meu Pai. A minha saúde, meu Deus. Ó Pai Celestial, eis-me aqui na tua presença, Senhor, cramando o teu santo nome. Porque, Pai, eu sei, meu Deus, que essas dores do meu corpo, ó Pai, eu tenho dificuldade em dormir, Pai. Eu te peço agora, meu Deus, se for da tua vontade, me coloca, meu Deus, diante do teu Espírito, diante do teu poder, meu Deus. Porque, Senhor, tu é um Deus que me coloca, diante de ti, a pureza, essas enfermidades de meu corpo, agora. Em nome de Jesus, em nome de Deus, malda, renegada, que se encontra no meu corpo. O Senhor Deus te repreenda agora. Porque, Pai, eu não nasci com essa enfermidade, eu sou teu filho, Senhor, eu sou tua filha, Senhor. Eu preciso da tua palavra, eu preciso do teu poder, eu preciso da tua glória. Essa doença saia do meu corpo agora. O Senhor Jesus te repreenda, maldito, de meu corpo, da minha casa, da minha vida, do meu trabalho. Onde eu estiver, Senhor Deus, tu está mandando a tua glória, Pai. Pai, afasta o espírito de ódio de dentro de mim, o espírito de inveja, o espírito de maldição. Porque, meu Deus, eu quero ser lavado, quero ser reinido pelo teu poder, pela tua glória, pela tua luz. Eu clamo o teu nome, Senhor, porque tu é meu Deus. É um Deus puro, é um Deus que coloca as mãos sobre mim. Ó, Senhor, essa senhora de barriga, Senhor, eu estou esperando, Senhor, esse primogênito. Porque, Senhor, eu sei que tu colocando as tuas mãos em cima da minha barriga, meu Pai, eu tenho certeza que minha criança nascerá. Nascerá de acordo, Pai, a tua vontade. Pai eterno, tira de mim, Senhor, agora, meu Pai. Me coloca, meu Deus, a tua palavra. Me coloca, a tua luz. Me coloca, meu Deus, a tua luz divina. Vai agora, Senhor, operando na minha vida. Vai operando, meu Deus, dentro do meu trabalho. Me operando dentro do mim, meu Senhor. Coloca tuas mãos sobre a mim, que estou no volante agora. Pai eterno, onde eu estiver, eu clamo o teu nome e digo, Santo, Santo. Santo é teu nome, nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Senhor, me renova esta água, Senhor, da minha vida. Me renova, Senhor, este avental do meu corpo, para que, meu Deus, que eu receba o poder de Pai eterno, o poder de vigilância, diante teu nome e diante a tua graça e diante a tua misericórdia, Pai. Recebe, meu Deus, agora, meu Pai, a minha oração. Pai nosso que está em mim nos céus. Deus, santificado seja o teu nome, venha a nós, ao teu reino, seja feita a tua vontade. Assina a terra como nos céus, o pão nosso de cada dia. Dá-me-nos hoje, Senhor, perdoai, meu Deus, as nossas dívidas. Assim como nós perdoemos nossos devedores, não deixe-nos cairmos em tentação. Livra-me, Senhor, do mal, porque tu me é o poder, a minha luz, a minha glória, a minha salvação. Amém. Senhor Jesus, entrega o teu povo nas tuas mãos. Que agora, meu Deus, o Espírito, um alígono que estiver operando em cada casa. Agora, ouvindo esta palavra, saia de cada casa. Que agora o poder de Deus, a luz do Evangelho, está sobre esta casa. Em nome de Jesus, em nome de Deus. Amém. Diga à igreja, Santo, Santo, é o nome de meu Deus. Deus, agora, meu Pai, o teu Espírito opera dentro da minha vida, na minha saída, na meu trabalho. Aonde eu estiver, o Senhor Jesus está comigo para sempre. Amém. Ó glória, que o Senhor Deus nos abençoe, povo de Deus, e a ti for da vontade de Deus, até amanhã, pela graça de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe a todos. Digam todos, Senhor, pela tua misericórdia, a minha alma, o meu Espírito, é entregue nas tuas mãos. Amém.